Primeiro concorrente deste domingo no Quem Chega Lá, Jefferson Farias! Carol trazendo aqui o Super Jefferson! E aí meu, grande Jefferson! Afinal, quando é que você descobriu que você tinha jeito pro humor? Não, primeiramente eu adorei a loiraça que me trouxe aqui. Muito, foi demais a loiraça! Que isso, lindíssima, lindíssima! Não, eu faço teatro já há muito tempo, faço teatro já há uns 3 anos e tal.